Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, esse vídeo é o tipo de vídeo que eu não gosto de fazer. Eu relutei bastante antes de colocar a minha cara aqui na internet para reclamar dessa situação, mas infelizmente não dá mais e eu espero que esse vídeo aqui ajude outras pessoas que tiveram o mesmo problema ou que tem algum interesse em criptomoedas aqui no Brasil. Bom, o vídeo é uma reclamação a respeito da exchange, da corretora, do site de criptomoedas Mercado Bitcoin, um site brasileiro que se diz um dos maiores sites de criptomoedas do mundo, onde eu supostamente fui roubado, as minhas criptomoedas sumiram, foram vendidas e foram transferidas para uma conta que eu não sei e eu não consigo obter suporte. Já entrei em contato via suporte do site, tentei o contato por telefone e o Mercado Bitcoin não atende via telefone. Tentei fazer uma reclamação no Mercado Livre, eles responderam a primeira mensagem, simplesmente falando assim, ah, você deve ter sido vítima de phishing, problema é seu. E não responderam mais. Eu fiz uma réplica, eles não responderam mais. E no Twitter eu venho sendo completamente ignorado. A galera que me segue nas outras redes sociais está mais ou menos por dentro, porque eu falei disso na Twitch já há algumas semanas e falei disso também no Twitter. E até agora eu não consigo resolver o meu problema. E por que eu digo que supostamente eu fui roubado? Porque eu não tenho certeza absoluta para onde foi enviado esse dinheiro. Eu não sei o que aconteceu com esse dinheiro. Vamos recapitular tudo. Em 2014 eu fiz uma conta no Mercado Bitcoin, comprei algumas criptomoedas e deixei lá, deixei as moedas lá no site durante muito tempo. E em 2017 eu fiz novamente algumas compras. Em 2018 eu tive um problema com o meu telefone celular, eu não lembro exatamente o que aconteceu, o telefone queimou. Mas para eu acessar o Mercado Bitcoin, porque estava naquela época do boom dos Bitcoins e tal, eu tive que desativar a autenticação em dois passos. E eu acabei deixando de lado, desativei, deixei de lado. E simplesmente não entrei mais no site depois daquela época. Eu não entrava no site Mercado Bitcoin. E nos últimos dias eu estava vendo alguma plataforma de investimento online e eu vi que tinha uma integração com o Mercado Bitcoin. Eu falei, caralho, Mercado Bitcoin, eu vou entrar lá para ver como é que está as minhas criptomoedas, que estão lá há anos. E eu não ligo muito para aquilo, porque é algo que eu nem acredito tanto assim, mas eu comprei naquela época para pagar para ver. E quando eu fui fazer a integração, eu loguei no site e falei assim, ué, as minhas moedas foram vendidas. As minhas moedas foram vendidas e eu não entendi aquilo ali. Eu procurei, eu não tinha feito nenhum login em 2019, simplesmente deixei desde 2018, não fiz nenhuma transação, nem nada. Nem nada. A parada estava lá realmente jogada, mas é meu. Eu paguei por aquilo ali. E no dia 9 de agosto do ano passado, alguém supostamente entrou no Mercado Bitcoin, vendeu os Bitcoins, vendeu as, se eu não me engano tinha Litecoin também lá, e tinha Bitcoin Cash, vendeu, fez a transferência e eu não fui avisado. Eu não consigo saber para onde foi esse dinheiro. Eu não sei se foi para uma carteira privada, não sei se foi para uma conta, para as minhas contas, eu só tenho duas contas, não foi para a minha conta da corretora, não foi para a minha conta do banco, então eu não recebi esse dinheiro e eu não sei para onde foi. E o que eu quero saber do Mercado Bitcoin é para onde foi esse dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Eu abri um ticket de suporte no site do Mercado Bitcoin e eles, a única resposta que eles me deram, até agora, que foi praticamente a mesma resposta no Twitter, minha mensagem privada, e também no Reclame Aqui, foi que o ticket foi respondido, mas eu não recebi. Não recebi. Quando eu entro no site do Mercado Bitcoin, eu não consigo ver qual o e-mail está cadastrado. Eu simplesmente não vejo qual o e-mail está cadastrado. Mas eu consigo ver que até o dia 9 do 8, que foi exatamente o dia onde foram vendidas as criptomoedas, eu recebia, até aquele dia, eu recebia mensagens do Mercado Bitcoin. Até aquele dia eles me mandavam um monte de spam. Todo dia ele me mandava spam, 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 é a história do Pedrinho do Lobo. Aí um dia eu recebi uma mensagem do Mercado Bitcoin, dia 9 do 8 de 2019, dizendo, você tem bitcoins na conta, invista já. Só que eu não vi aquilo ali. A mensagem caiu lá, é a história do Pedrinho do Lobo, eles ficam mandando um monte de mensagem, quando é uma coisa séria, você simplesmente ignora. E desde aquele dia ali, eu não recebi mais nenhuma mensagem do Mercado Bitcoin. Nenhuma, nada. Não recebi nada. Nem o suporte que eles falaram, que responderam. Então, eu estou tendo um problema, que é um problema seríssimo. Eu entrei em contato com um advogado. Não era muito dinheiro, não era nada absurdo, entendeu? Mas foi um dinheiro que eu trabalhei para conseguir, eu investi naquilo lá. Eu acreditei no site, eu confiei no site. Inclusive, eu acho que eu já até falei do site aqui algumas vezes. Na época que eu falei de Bitcoin aqui, falei que eu investia no site e tal. Até então, nunca tinha tido problema com a plataforma, mas os caras simplesmente se negam a dar suporte. Então, eu conversei com o meu advogado, ele falou para eu abrir um boletim de ocorrência online, e eu abri o boletim de ocorrência online, informando que aconteceu o roubo. E eu vou entrar com uma ação contra o mercado Bitcoin. Eu sempre recomendo para a galera que, se você tem um problema, tenta resolver da melhor forma possível, da forma mais tranquila possível. Os caras podiam ter ligado para mim, falado assim, ó Rodrigo, aconteceu isso, isso e isso. Realmente entraram na sua conta, o dinheiro foi enviado para a conta tal, essa conta é tua, o dinheiro foi enviado para uma carteira privada. Isso que aconteceu com o dinheiro, mudaram o seu e-mail aqui, por isso que você não responde, você não recebe mais e-mail. Eles têm até um sistema de segurança que só podem mudar o e-mail se eu autorizar, se o meu e-mail autorizar, só que no meu e-mail cadastrado lá, ninguém entrou para autorizar nada. Ou seja, não foi phishing também, porque eu nem entro no site do mercado Bitcoin, não foi phishing. Eu acredito que alguém tenha quebrado a senha por conta da autenticação em dois passos. ter sido desabilitada. O cara simplesmente entrou ali, fez alguma maracutaia, esses caras fazem essa porra o dia inteiro, a gente sabe, né? O cara deve ter encontrado alguma brecha ali, fez alteração de e-mail e simplesmente transferiu o dinheiro. E o mercado Bitcoin nem sequer me liga. Nem sequer me liga. Agora, imagina se fosse uma grana realmente muito alta, se fosse alguém que precisasse muito disso, né? Eu sei que dinheiro é dinheiro, eu trabalhei para ganhar aquilo ali, eu trabalhei muito para poder investir, confiei no site e os caras não me dão uma ligação sequer. Uma ligação sequer. Você imagina, por exemplo, você tendo a sua conta do banco, do seu banco aí, sei lá, do Itaú, do Bradesco, sei lá, do Banco do Brasil, invadida, o dinheiro transferido e os caras não te fazem nenhuma ligação e você ligar para lá e os caras falam, a gente não faz atendimento via telefone não, se vira lá no site, não tem chat, não tem porra nenhuma e eu estou fodido. Os caras simplesmente disseram lá para mim, ah cara, você caiu no phishing, levanta bicho, você caiu no phishing, agora compra mais aqui no nosso site e que está bombando aqui o Bitcoin. Então galera, eu não recomendo que vocês continuem no mercado do Bitcoin, se alguém tem criptomoedas no mercado do Bitcoin, transfere para uma carteira privada, sai dessa porra, porque se você tiver um problema algum dia, muito provavelmente, você não vai ter suporte. E o que eu quero entender, o que eu quero entender é o que aconteceu, o que aconteceu, para onde foi o dinheiro, qual o e-mail que está cadastrado e por que esses caras não estão falando comigo? Por que esses caras não estão falando comigo? Então, quer dizer, eu estou fazendo um vídeo aqui, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo possível, o máximo possível, porque eu quero ver se aí eles vão se preocupar em entrar em contato, porque eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar para vocês, sempre vou deixar vocês atualizados aqui do que está acontecendo, mas eu não recomendo, não recomendo que você mantém suas criptomoedas lá no site Mercado Bitcoin. Pessoal, então é isso aí, muita gente mandou mensagem de apoio e tal, lá no Twitter, a galera sabe que eu estou passando por um momento complicado, e eu agradeço, é uma coisa chata, a gente tem que ficar se preocupando com esse tipo de coisa, eu já até pensei assim, ah, vou lá, nossa merda de mão, não foda-se, mas as pessoas que eu conto falam, não, não, tem que correr atrás dessa porra, cara, tem que correr atrás dessa porra, e tem que avisar as pessoas também que esse tipo de coisa acontece, se você procurar lá, Mercado Bitcoin, fraude na internet, roubo, você vai achar um monte de coisa, inclusive, que eles já foram obrigados a indenizar pessoas que tiveram suas contas invadidas e o dinheiro roubado, então, Mercado Bitcoin, provavelmente vai ser o que vai acontecer com vocês mais uma vez, né, porque eu dei todas as chances de vocês entrarem em contato comigo, tentar resolver o problema da melhor maneira possível, e vocês preferiram me ignorar, galera, é isso aí, um grande abraço a todos, e até a próxima.